E aí, seus cheiradores de gasolina, como é que vocês estão? Tô tranquilo com vocês aí, véi? Tô tentando meter a fogo aqui, mas tá difícil, sai fora, que isso? E aí, cê tá bom? Chegou uns inscritos meus aqui tentando resolver esse probleminha aqui, né? Pediram pra eu resolver, então eu vou resolver aqui porque eu não tô fazendo nada, então bora resolver esse probleminha aqui com vocês. E em troca, deixa o likezão aí que você já tá ligado, né? E comenta aí, tropa do miau, cê tá ligado. Vamos aqui pra... E aí, você tá afim de ganhar muito dinheiro no conforto da sua casa? Então conhece esse aplicativo que tá dando muito dinheiro pra você fazer simplesmente algumas missões. Além de ter grupo de comunicações e o saque do dinheiro na hora. Link na descrição. Então rapaziada, muita gente não consegue entrar e nem vender carro na lojinha. Hoje eu vou ensinar pra vocês o porquê, vou mostrar na verdade o porquê. Inclusive, olha aqui, eu tô conseguindo entrar aqui. Na World Sale aqui, rapaziada. Só que o que é que você tem que entender é o seguinte, que ele sempre fala lá, né? Alguma coisa lá, full, não sei o que, não sei o que. É porque tá cheio, rapaziada. Geralmente tá quase sempre muito cheio isso daqui. Aí tem vezes que eu não consigo vender carro e tem vezes que você também não consegue vender e nem entrar na lojinha. Simplesmente assim. Hoje, a primeira vez que eu consegui desde ontem foi agora, entrar na lojinha. Pra vocês verem que vocês acham que é um problema do seu, sei lá, do seu celular, do seu jogo. Não. Isso acontece com todo mundo. E se não acontecer, ele tá mentindo. Só que isso aqui acontece com todo mundo. O jogo, ele tem esse limite aí, né? Um limite bem limite mesmo, véi. Ele tem um limitão assim, né? Aí você não consegue realizar muitas coisas aqui. Tipo a lojinha mesmo. Você não pode vender um monte de carro aí. A menos que você consiga, né? Encontre a lojinha um pouco vazia, né? Os caras não tão vendendo muito. Aí já fica melhor pra você vender. Porque geralmente tá sempre lá. Alguma coisa, it's full, não sei o que lá. Tá cheio. A lojinha tá cheia. Então aí você já percebe que aí não tem problema nem é seu. O jogo mesmo. E o limite também na lojinha. Mas fora isso, rapaziada, esse é o único... É a única coisa que dá pra gente mandar esse comentário. E eu não sei quando é que vão constatar isso aí, né? Provavelmente não vai ser na próxima atualização. E nem nas outras também, né? Vai demorar muito. Porque já passou várias atualizações. O pessoal reclama disso aqui e não muda nada. Não muda nada. E acho que nem vai mudar agora. Eu falo pra vocês que talvez daqui a umas 10 atualizações. Talvez mude. Se não mudar também, aí foi triste, rapaziada. Mas comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal. É só vocês comentarem que eu vou estar fazendo um vídeo aqui boladão. E delicadão pra vocês aqui. Só comentar, rapaziada. Tamo junto. Se vocês estão até aqui, comenta tropa do miau. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E fui! Tchau, tchau. E aí